O homem que vai conversar com a nossa equipe agora, ele é um homem apaixonado pela mulher e também pelo filho. Ele disse, Tony, quero conversar contigo, mas não mostro o meu rosto não. A mulher dele foi embora, deixou ele sozinho, deixou ele sem o filho e sem a própria mulher. Eu vou conversar com ele agora, aqui na delegacia do 3º DP. Meu amigo, você mora no Pedro do Ceará. Sim, senhor. E a sua mulher foi embora? Foi, Rafael, seis vezes que ela faz isso. É a sexta vez? Sexta vez, mas é uma preocupação assim comigo, sem quando eu vou fazer coisa errada, não tem? Ah, ela te abandona pensando que tu vai fazer coisa errada. É coisa errada, aí eu tô num bar trabalhando e não posso ficar... Tu tá com saudade dela e do teu filho? Do meu filho, porque eu sei que ela volta um dia, mas ela disse que agora sair, não ia voltar mais. Ela disse a última vez agora, não, não vou mais voltar não. Era, aí agora eu sou um evangélico e eu preciso dela porque minhas forças é ela, sem ela é minha base, tá quebrada. Meu amigo, te repito isso aí, eu achei bonito. A sua base, a sua força é a sua mulher? Essa é minha mulher e meu filho, porque tudo hoje em dia que eu tenho é por causa dela e do meu filho. Eu queria que ela estivesse escutando e voltasse, porque... Foi, faça um abraço pra ela aí, pra ela voltar. Silvana, eu queria que você voltasse, filho, porque eu não tô comendo, já faz três dias que eu não como, nem tomando café, esperando tu, meu filho lá em casa. A dor maior é pela mulher? A dor maior é dos dois, meu filho e ela, porque meu filho vai ficar sem estudar e eu que ensino ele, quando não é ela. Liga pro celular, Silvana, tá? Tô te esperando mesmo dar uma ligação aí. Eu nunca fui de fazer isso aqui, ó. Tô aqui fazendo aqui com o Tony Black aí. Silvana, volta, esse homem te ama, Silvana, não é verdade? Amo sim, demais. Mas será que ela não tem outro já, não? Tem não, ela disse que não, jamais. A única pessoa que ama é só eu, ela disse. Já sou um evangelho, filho, quero que tu volte, já fui na Betacon ali atrás de serviço e não posso ir pro bar, porque agora sou um evangelho, não posso virar à noite, porque eu tenho que ir pra igreja. Tá certo, é a história desse homem, apaixonado pela mulher e pelo filho. Faz o apelo pra mulher voltar, depois que ela vai embora pela sexta vez. Dá lente, então na tela, na TV Antena. Beijo.